As aulas do curso técnico veterinário estão ocorrendo normalmente através de aulas remotas. Nós utilizamos para as aulas remotas as plataformas Zoom, YouTube e WhatsApp. As aulas remotas ocorrem no mesmo horário das aulas presenciais, onde os alunos podem tirar dúvidas e se manifestar normalmente. O curso técnico em veterinário do Colégio Tablô tem duração de 18 meses e os alunos podem começar a estagiar a partir do último módulo. O curso técnico em veterinário é destinado a formandos do ensino médio e alunos já formados que desejam trabalhar com animais. A média salarial do técnico em veterinário é de R$ 1.500. O técnico em veterinário é uma formação técnica profissionalizante que permite o profissional atuar em ambiente clínico e cirúrgico de pequenos animais, seja no auxílio a procedimentos ou na contenção destes animais. Quando atuando na área de grandes animais, o técnico em veterinário pode se encarregar de aplicação de medicamentos, instrumentação cirúrgica, manejo e contenção destes animais. Outra área em que o técnico em veterinário afirma seu valor é na de animais selvagens. Seu papel é importantíssimo na contenção e manejo destes animais. E quando se fala em estética e embelezamento animal, é difícil não imaginar o papel preponderante do técnico em veterinário. A reconstrução do mundo pós-pandêmico exigirá profissionais cada vez mais capacitados e atualizados, sobretudo os profissionais que atuam na área da saúde. Se ainda restou alguma dúvida sobre o curso técnico em veterinária, entre em contato conosco.